Galera, minha bunda tá ficando toda assada, galera. E aí, meus amigos assados, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu não aguento, galera, sentem esses vídeos do Life of Life. Mano, vai com essa castanha, mas minha bunda tá ficando vermelha, vai tá sangrando, velho. Galera, hoje eu tô aqui pra reagir. Aqui, né, galera, pra isso, só colocar aqui no Brasil, né, que esse vídeo tem no Brasil, peraí. E lembrando que aqui é o canal Life of Life no Brasil, galera. Ah, meu Deus do céu, aqui é o Life of Life no Brasil e a gente vai reagir. Ele adora vê-la dormir. Ah, não, 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 bora parar de dar, acho que tem que falar besteira. Isso aqui é brincadeira, galera. Deixando claro que o episódio a seguir é apenas uma repostagem de alguns episódios que ficou faltando, porque o canal foi resetado devido às políticas da plataforma. E lembrando que em breve teremos um episódio novo. Mano, como você se sente? Ah, mano. Uma bunda que tem medo de mim. Ai, meu Deus do céu, já começa assim, ó, tamo desbração. Ai, meu Deus, galera, eu não aguento tão, galera, babando. Que porra é essa, velho? Ai, mano, olha o demônio. Mano, que porcaria é essa, velho? Eita. Eita. Mano, puxou o Chester. Cadê? O Chester. Oi. O amigo Chester dele. Então, para este episódio, uma garota de 18 anos, qual o nome? Bailey. Ó, ela é bonitinha, galera. Ela lembra a minha babazinha. Pra quem não sabe, eu tenho um babá quando eu era pequeno. Tive, no caso. Bailey diz algo diferente pro seu pai. Eita. Peraí. Eita, irmã e a mãe dela se foram e só ficou ela e o pai. Eita, galera, o pai dela ama ver ela dormir, galera. Ela tem medo de ficar sozinha, né, galera? O vídeo, vamos ver o vídeo. Os gemidos. Meu Deus, velho. Meu Deus. Meu Deus, velho. Mano, esse cara é o demônio, velho. Bicho dos bração, velho. Será que... Eu lembrei demais, mano. Qual o nome do cara lá? Lembra lá o Tommy, galera? Mas, galera, lembrando, galera. E aquela teoria lá do vídeo passado, né? Sobre o Tommy estar aí no negócio, galera. E, ó, comentem no vídeo. E outra, gente. Pessoal, assistem até o final também. E outra, galera. Eu quero que o Vini venha... Eu e o Vini fazemos react, galera. Que faz tempo que a gente não faz isso, galera. Eu e o Vini fazendo react. Vamos lá. Ai, mano. Minha cueca tá ficando castanha. Galera, minha cueca tá ficando castanha, galera. Bom, vamos encostar. Essa casa pode... Não, mas essa casa é bem chique até. Pra ela não estar assim tão coisada, né? Porta da Bailey. Essa casa parece não ser tão isolada, não, galera. Essa casa aí não parece ser tão isolada, não. Eu tô negatando uma rede, galera. Olha a cara dela, mano. Ela tá com... Mano, essas meninas aí, mano, do canal deles. Elas assim, tão com uma cara assim de assustada, velho. Sabe, mano? Assim, como se fosse uma situação séria, velho. Porém, você precisa ficar quieto. Meu pai está dormindo. Ih, galera. Vamos entrar. Ih, galera. Agora... Eu tô mijando agora. Dá sobre o que está acontecendo. Então, há pouco mais de uma semana, eu voltei da faculdade. E eu esperava ver toda a minha família. Sabe? Minha mãe, minha irmã mais pequena, meu pai. Quando eu cheguei em casa, eu percebi... Minha mãe e minha irmã sumiram. Então, seu pai era o único da sua família aqui? Sim, quando eu cheguei em casa, eu entrei e... Tinha uma... Uma nota estreia no balcão. Acho que era da minha mãe. Eita. Eita, galera. Eita, mano. Ela vai chamar o monstro, velho. Ela vai chamar o demônio, velho. Deixa eu ver aqui. Nossa, galera. É isso. Eita, galera. Anota, velho. Parece aquele saco de pastel, velho. Eu amo sua irmã. Vamos comer. Dá, mamãe. Mano, essa letra aí tá parecendo meio... Galera. Essa letra aí tá parecendo meio... Meio suspeita, né, galera? Não, no começo eu... Tentei perguntar pro meu pai o que aconteceu, mas... Eu acho que ele está em algum tipo de... Acidente? Eu acho que não é mais o pai dela, não, hein, galera? Começando a pensar aqui. Eita, galera. Mas até a noite foi... Peraí, ele parecia muito louco. Quebrou a fechadura? Então ele... A minha porta. Babando. Ele quer devorar a filha dele, galera. Achei que ele ia... Deixa pra lá. Será que ele vai matar a filha dele, galera? Não, mano. Cara, eu tô cagando, velho. Meu Deus, velho. Eu tô açoado, velho. Ele nem fala com ela. Então só... Então pronto, macho. Esse... Esse daí tem que ligar pra polícia, velho. Não, galera. Terminou o react por aqui. Tchau. Tá, galera. Eu vou continuar. Vai, vamos assistir essa porcaria. A gente tá com dor, galera. Também ouço uma música muito estranha e antiga vindo do quartelho à noite. Eita, música antiga... Música antiga é meio... Música antiga nesse vídeo aí é foda, hein, mano? É zica, velho. É zica. Mano, mas coitada, velho, dela. Tô com pena da mulher aí, mano. Deixa eu... Vamos ver. Cara, cara, espera. Eu não acho que nós devemos falar com esse cara. Por quê? Por quê? Mano. Eu acho que o pai dela não vai tá aí, não, galera. Eu acho que o pai dela... Mano. Mano, número 3, galera. Número 3 é sempre um número decisivo. Stanley, o nome dele. Ele não fala nada. Não, eu vou abrir, ok? Não, não. O que você está fazendo? Não, abre. Não. Eles vão se deparar com um demônio aí, velho. Ah, morreu, morreu. Tchau, parque. É, galera, foi bom o vídeo. Parque morreu. Ah, não, tem... Ah, mano. Eu queria que o parque morresse, velho. O parque é muito burro, mano. Câmera do parque. Vamos colocar. Então o nome do cara é Stanley. 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 Eita porra, velho. Uma boneca toda secada aí. Opa. Hello. Hello. Faca. Faca, garfo, galera. Isso aí é meio bizarro, galera. Eita. É o Shasta que se... Uma TV. Ah, uma TV. Ah, não, mas... Ah, realmente. Aí eu concordei com o parque, velho. Tem uma fita e tal. Instruções. Ah, uma TV. Super normal, né, galera? Super normal. Deixa o cara assistir. Eita. Eita. Música de ópera. Ai, não. Ah. Ah. Espera, parque. Tá legal. Ah. Demônio. Eles são palhaços. Parece palhaço, velho. Olá, amigo. Mano, o que é isso? Espera. Ai, meu Deus, velho. É uma freira, galera. É uma freira. Tem um segredo para você. Eles vão tirar uma faca daí da TV. Ah, mano. Ai, meu Deus, galera. Ai. Tem um demônio aí. Olha esse bicho, galera. Armadilha. Que porra é essa, menor? Torne-se. O quê? Galera, eu não vou conseguir ver, velho. Eu vou me cagar, velho. Uma boca. Mano, sonho. Galera, sonho. Eu não vou dormir, galera. É sério. Eu não vou dormir, mano. É sério. Ela também, galera. Tá, então agora vamos colocar mais câmeras. Boa, é claro. E coloca a câmera. No quarto dela. Eita. Ela tá chorando, galera. Ela tá chorando, galera. Para. Que porra é essa? Respira, mano. Não, é claro que ele não tá bem. Ele é um demônio. Puta que pariu, galera. Que porcaria é essa? Eu só queria dizer. Papai te ama. Meu Deus, galera. Não, galera. Saiu minha cueca. Por favor. Life of Lux. Repopi minha cueca. Ela é tão doce. Ela é tão... Não, gal. Ele vai matar. Vai pra cama. Isso. Ah. Deixa o senhor passar. Deixa ele... Deixa o senhor passar. Deixa o senhor passar. Que senão ele vai ficar com raiva. E provavelmente vai matar, gente. Mano, ele... Pobre rapaz. Que? Tem algo errado com o corpo dele. Mano. Não é normal, Wiz, galera. Ai, meu Deus. Ó, Billy. Com a sua família. Ok. Então, Bailey. Nós colocamos câmeras em toda a sua casa. Aí. Não tenho muita certeza. Espero que não. Ai, galera. É sério. Eu tô morrendo de medo. Mano, eu tô que nem ela aí, galera. Nossa. Ela sente falta da família, velho. Você tá solitário assim. Porque você tá com um monstro. Você não tá mais com o seu pai. Ok, ok. Boa noite. Bora embora. Mano. Mano, se eu fosse vocês, eu ficava no carro, olhando as filmagens. Parece que tem algo de errado com... Nossa, mano. Mano, o parque também é burro, mano. Cabo burro. Mano, um caboc é burro. Vou falar que não é uma borguete agora, galera. Nem sei se ele morreu. Tá vivo. Sei lá. Ai, meu Deus. Ai, agora. É agora, galera. Vamos dormir. Ai, galera. Puta que pariu. Ai, ai. Ai, senhor, por favor, galera. Ai. Tô com a cruz aqui, galera. Ai, galera. Ai, galera. Ai, galera. Ai, galera. Ai, galera. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Ai, tá aí o... Eita. Eita, Billy. Ela acordou no meio da noite. Nossa, galera. Coitado, velho. Juro. Tô com pena dela, galera. Ai, não. Ai, não. Ai, meu Deus, velho. Puta que pariu, velho. Ai, meu Deus, velho. Meu Deus, velho. Ela dormiu. Ele derrubou a câmera. Ai, ele vai pegar a TV. Mano, os braços finos desse... Não acredito que teve força, né? Eita, porra, velho. Eita. Primeira lição. Quando você está num filme de... Um vídeo... Só pausando o tempo da primeira vez. Quando você está num vídeo de terror. Não coloque a perna para fora. Primeira lição. Eita, porra. Ele quebrou a TV. Eita, galera. Por favor. O que você vai fazer, senhor? Que bicho feio, velho. Mano, olha o tamanho dele, velho. Lembra muito o Tommy. Ai. Eita. O jeito que ele fechou a porta foi assustador, galera. Hello. Duas horas da manhã, galera. Agora que acontecem as coisas. É hora do ruim. É hora do ruim. Eita. Eita. Até quebrou ali, galera. Pegou a menina. Será que ele vai arrancar as tripas dela? Ele vai matar ela. Telefone tocando. Ah, é. Vocês... Ah, é, parque. Você acorda com o barulho do celular, mas não acorda com o grito da menina, né? Burro. Corno. Ei, cara. Acorda. A Bailey está me mandando mensagens. Acho que tem algo errado. Bailey. Deixa o coitado do amigo, parque. Você... Você aqui não merece dormir mesmo. Fica acordado aí. Ok, galera. Então, é quase 5h da manhã agora. Eu me enroquei e me mandei perguntar para vir para a rua. Então, vamos ter certeza que ela está ok. Eita, galera. Eita, galera. O que é isso, galera? Eita, o armário, galera. Um buraco, galera. Tem risos aí. Ai. A chance talvez dá mal. Pelo que a gente viu no início do vídeo, parece que sim. Quem é? É a mulher? É a mulher? Respirando. O que você está? Não é o pai dela, não. É a Billy. Billy, é você? Meu Deus, galera. Será que finalmente o Chester vai morrer, galera? Que puta que barulho é essa? Meu Deus, velho. Vamos, saiam, saiam, saiam. Vamos ver, galera. Agora é que é a parte mais tensa. Voltamos para casa. Tentamos falar com... E tentamos falar com... Amigos... Da Billy. Da Billy. Para ver se tinham as notícias dela. Ninguém respondeu. Galera do céu. Galera. Esse aqui... Deu para falar, galera. Bom, esse foi o vídeo. Parece que vocês tenham gostado, cara. Não me chamem mais para falar desses ganhantes, galera. Porque vocês gostem da... Galera. Galera, minha fralda não aguenta, galera. Minha fralda não aguenta. Eu só tenho uma fralda, galera. Galera, é sério. Mas, galera, parece... Galera, ó. Comentem lá no... Não, comentem não, né? É... Por favor, mano. Se o vídeo estiver assistindo esse vídeo, provavelmente vai estar. Por favor. Vamos fazer um react do canal? Life of Luxury. Bora! Bora! E aí E aí